Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Bom rapaziada, hoje eu estou me aventurando aqui no mundo dos mods. Recebi uma sugestão de um inscrito, Reverse. Pediu para mim testar o mod Ultimines. Não sei se é assim que se pronuncia, não sei se eu baixei o mod certo, espero ser o certo, correto. Baixei esse daqui, FTB Ultimine, que eu encontrei no Curse Forge. Vou testar ele aqui no mundo criativo, eu não quero jogar no Survival para falar a verdade. Se bem que ele comentou alguma coisa sobre Survival e ele falou que eu ia me surpreender. Vou pôr aqui na dificuldade gamer, né? Difícil, sem comando, sem cheat. Só criar esse mundo teste aqui, acho que é assim que escreve o nome do mod. Eu sou bem noob com esse mod, então não reparem. Me desculpe qualquer coisa, vamos ver se é tão interessante assim que nem ele falou. Gerando o mundo aqui, de boa, normal, né? Bom, o Minecraft aparentemente está vanila. Não estou vendo nenhuma diferença não, até agora. No F3 talvez? Não, nada, 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 nada. Está completamente desconfigurado. Começando a gameplay aqui padrão também. Nada de diferente. Que estranho, cara. Eu vejo o Mine um pouco mais rápido só, parece, sei lá. Talvez seja impressão minha. Talvez eu esteja jogando rápido também, né? Já estou há um certo tempinho jogando, então... Estou começando a ficar tryhard, digamos assim. Agora o que eu percebi, ó. Quando eu abri o inventário, aparecem... Umas configurações. Comprou um monte de doce. É umas configurações do client. Eu posso mudar a renderização. O máximo de blocos da renderização. E tem mais um monte de outras opções aqui, velho. Que eu não vou ler tudo, não. Para falar a verdade, mó preguiça. Aparentemente é só um mod de optimização. É, realmente, tive uma surpresa. Mas uma surpresa negativa com esse mod, para ser sincero. Sinto só uma fluidez no Mine, cara, sabe? Ele não está tão, sei lá, pixelado, eu diria. Pode ser coisa da minha cabeça também. Eu posso estar viajando. Ele deu uma renderizada mais rápido. Única diferença que eu senti no jogo, para falar a verdade. Os mobs estão agindo naturalmente. Olha só. Sei lá, cara. Eu não sei. Eu tenho a impressão até que a ovelha está com a gravidade mais rápida. Tá ligado? Esse mob parece mais ligeiro. É como se eu tivesse com aquele comando do random ticspeed aumentado, sabe? Só que para o mob. Dá a mão para ela, Sennin. Dá a mão para ela. Tá fluido. Não sei se vai dar para perceber na gravação. Bom, é que nem eu estava falando. Eu não sei se tem como perceber na gravação. Mas uma palavra boa para isso seria smooth. Acho que é essa palavra, smooth, smooth, do inglês, cara. Como se estivesse suave o Minecraft, sabe? A única diferença que eu sento no jogo, para falar a verdade. Tá fluidinho, sabe? Gostosinho de jogar. Não sinto uns gargalos, engasgos, digamos assim. Normal, padrão do Minecraft, sabe? Aquela má otimização do próprio jogo. É, este é o único detalhe. Este é o único detalhe, a única diferença que eu enxergo no jogo. Cara, sinceramente, acho que esse vídeo vai ficar bem curtinho mesmo. Falaram que eu ia me surpreender com esse mod, mas realmente eu me surpreendi. Só que não foi positivamente não, para eu falar a verdade. Bom, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não vou conseguir encontrar outra coisa aqui no mod, eu acho. Vou mostrar mais uma vez, novamente, a barra mods do jogo. Minecraft, FTB Ultimine, Architecture, Libraria e Neon Forge. É, eu esqueci de comentar esse pequeno detalhe. Eu não estou usando o Forge padrão normal. Eu estou usando o Forge Neon. Eu decidi escolher ele, porque ele está bem mais hypado. O Forge padrão, ele, em comparação ao Neon Forge, tem pouquíssimos downloads. E o Neon Forge estava com milhares de vezes mais quantias de downloads que o Forge. É isso, então. Vou encerrar o vídeo por aqui. Não vou ficar explorando e jogando survival aqui nesse mapa, porque eu não estou a fim. Tchau, tchau. Muito obrigado aí para quem assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e eu fui isso.